Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, a história da música Monte Castelo da Legião Urbana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Monte Castelo da Legião Urbana se vale trechos bíblicos e de um poema de Luiz de Camões. Para conceituar o amor, a canção foi lançada em 1989 e está presente no álbum As Quatro Estações. O grupo de rock Legião Urbana é um dos mais celebrados da música brasileira nas últimas décadas. Sendo assim, a música Monte Castelo desponta como um dos seus grandes sucessos. Monte Castelo faz parte do álbum As Quatro Estações, lançado pela Legião em 1989. A autoria do sucesso é do cantor e compositor Renato Russo, que utilizou citações do poeta português Luiz de Camões no seu Soneto XI. O vocalista da Legião Urbana ainda acrescentou algumas partes do Evangelho da Bíblia para escrever a lenda. Cabe ressaltar que Monte Castelo é o nome de uma área situada ao norte da Itália, onde aconteceu a famosa Batalha de Monte Castelo. Nesse local, integrante das Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos lutaram contra militares da Alemanha nos últimos momentos da Segunda Guerra. A música recebeu esse nome para fazer uma menção direta a esse período histórico, mas especificamente a esse combate da Segunda Guerra Mundial. Além disso, Monte Castelo possui outra curiosidade. O autor utiliza trechos de poesias de Luiz de Camões e das passagens da Bíblia Sagrada. A partir dessas duas referências, Renato desenvolveu uma ideia totalmente nova. As mesmas palavras que anteriormente apresentavam um significado receberam uma conotação diferente, conforme a visão do vocalista da Legião. É importante frisar que o autor alegava não gostar de conflitos militares, algo que a maioria das pessoas também abominam atualmente. De acordo com Renato Russo, nenhuma guerra pode ser santa. Por isso, há quem acredite que o nome Monte Castelo é uma espécie de ironia. Porque a canção apresenta a paixão de duas maneiras, apontando como ela atua ao que pode ser comparada. Frisando ainda que essa é uma sensação distinta, recorrendo a jogos de palavras. Isso tudo pode deixar claro que conhece genuinamente o que é paixão. E que esse amor, o que há de mais importante na vida, não é o que se passava em Monte Castelo. Curiosidades da composição da música Monte Castelo. Inicialmente, contava tanto com bases de violão quanto de teclado, simulando o som de um acordeão. Nessas primeiras tentativas, Renato Russo buscava cantar em cima dessas bases musicais. No entanto, o artista encontrou muita dificuldade para achar um padrão para sua melodia. E acabou adotando diversos canais com a sua voz. Fazendo com que a canção ganhasse uma letra e composição caótica. O resultado ficou tão bizarro que o músico Dado Vila Lobos e sua companheira chegaram a sair do estúdio de gravação nos primeiros ensaios. Esse processo de mixagem também foi extremamente complicado, já que Renato jamais concordava com a atuação do produtor musical. O caso ficou tão sério que Renato chegou a desligar o áudio, resultando em discussões e brigas. A ponto de quase não participar da parte final de produção da música. Neste momento, o cantor mudou de postura e afirmou ter, enfim, apreciado o resultado de Monte Castelo. Enquanto Dado Vila Lobos se emocionou muito ao escutar a versão final da música. Em 1999, Jerry Adriani gravou uma versão em italiano da música Monte Castelo, para o álbum Forza Sempre, que possui somente hits da Legião Urbana, no idioma estrangeiro. Dez anos depois, o cantor Jay Wacker fez parte de uma atração especial do Som Brasil, produção da TV Globo, que homenageou Renato Lúcio. Wacker deu voz a algumas canções, incluindo Monte Castelo. Já em 2012, o sucesso ganhou uma nova roupagem, porque o padre Reginaldo Morzotti interpretou a música no seu DVD, intitulado Paz e Luz. O especial foi realizado na igreja da Candelária, localizado na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí galera, essa foi a história da música Monte Castelo da Legião Urbana, do álbum As Quatro Estações. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.